Oi, minhas amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Tem várias novidades. Se você gosta de pesquisar preços, ver achadinhos, inscreva-se para nos acompanhar. Temos vídeos diários, tour por lojas diferentes para comparação de preços. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam bem-vindos! Encontrei por aqui jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio 10 peças Turin por R$ 359,90 já com desconto ou parcelado em 7 de R$ 51,41. Um sofá na moradeira Bariloche de dois lugares em material sintético. Tem laranja, azul, vermelho, preto, várias cores. R$ 1.299 com desconto à vista R$ 882,57 ou R$ 949,00 em 10 de R$ 94,90. Coberdron Edredom Solteiro de Sherpalande Carineiro de R$ 179,90 por R$ 151,11 à vista ou R$ 167,90 em 3 de R$ 55,97. Jogo de copos de vidro 8 peças 335 ml Nadir de R$ 49,90 com desconto R$ 39,90. Vaqueiro para churrasco 12 peças Inox, cabo de madeira Tramontina de R$ 204,90 por R$ 129,11 ou R$ 135,90 em 3 de R$ 45,30. Está gostando de ver os achadinhos? Inscreva-se para nos acompanhar e já deixa seu like. Jogo de toalhas de banho Dower 100% algodão Prisma 4 peças 2 toalhas de banho e 2 de rosto R$ 149,90 com desconto R$ 109,90 ou em 3 de R$ 36,63. E já deixa nos comentários de qual cidade você nos assiste. Conjunto com 6 cadeiras e mesa angra, para você colocar na área, cozinha, jardim, R$ 1.232,00 por R$ 1.065,60 e sua vista ou em 10 de R$ 118,40. É uma das sugestões deixadas nos comentários. Agradeça aos inscritos, a todos que participam. Armar de Cozinha Mara 5 peças de R$ 909,00 por R$ 629,10 à vista ou em 10 de R$ 69,90. Nos acompanhe aqui no YouTube, no Instagram do canal Rutinha de Tudo um Pouco, para ficar sempre por dentro das novidades em tempo real daqui do YouTube. Keto para a sobremesa 12 peças Tramontina, de R$ 99,00 por R$ 89,90. E olha gente, que gracinha, vem até as colheres. Jogo de panelas continental antiaderente de alumínio, na cor cobre, 5 peças, de R$ 499,90, com desconto R$ 279,90 ou em 6 de R$ 46,65. Pouco e baú mesa flex decorativa, de R$ 409,90 por R$ 359,10 à vista ou parcelada em 10 vezes de R$ 39,90. Compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar e a conhecer o nosso canal. 4 cadeiras e mesa equipada em alumínio para a cozinha, jardim, piscina, a área churrasqueira, R$ 2.138,00 por R$ 1.709,91 à vista ou em 10 de R$ 189,99. Pessoal, guarda-roupa solteira, uma deza Denver, com duas portas de correia, espelhos, tem pezinhos, de R$ 1.9,99 à vista com desconto R$ 674,99 ou em 10 de R$ 75,00. E olha gente, ele parece ter até bastante espaço. Fogão 4 bocas Esmaltec com acendimento automático Agatha Glass, R$ 1.232,00 por R$ 949,05 à vista, R$ 1.999,00 em 8 de R$ 124,88. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona em cerâmica R$ 199,90 com desconto. R$ 179,90 e você pode parcelar em 3 de R$ 59,97. Vem fratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires. Painel para TV até 60 polegadas com 5 prateleiras de LED notável móveis R$ 488,71 à vista ou em 10 de R$ 51,99. Jogo com 6 copos Caso Ambiente de R$ 62,00 por R$ 44,10 e eles têm 380 ml. Box conjugado solteiro de espuma D-28 Titan com cama auxiliar, R$ 530,01 à vista ou em 10 de R$ 56,99. Se não for box, for outro produto que você pesquisa, deixa nos comentários para que eu compartilhe no próximo. Kit de ferramentas, 129 peças com maleta, R$ 119,90 e olha gente, custava R$ 196,00. E hoje, com desconto, você ainda pode parcelar em duas de R$ 59,95. É uma das sugestões deixadas nos comentários. Eu agradeço a todos pelas dicas. Rack Bancada Paládio para TV até 55 polegadas de R$ 569,90, com desconto à vista R$ 255,67 ou em 6 de R$ 50,13. Cooktop, uma boca britânia, indução vitrocerâmico de R$ 499,00 por R$ 284,99 ou em duas de R$ 150,00. Batadeira 400 watts com 4 velocidades, com 2 tigelas, maçala com inox Mondial R$ 309,00 por R$ 269,82, isso à vista, ou R$ 299,80, em 6 de R$ 49,97. Jogo de toalha Santista Royal com 4 peças, 100% algodão, R$ 65,90 ou em duas, de R$ 32,95. Duas toalhas de banho e duas de rosto. Mesa de cabeceira criado e slap com pés palito e uma gaveta, R$ 132,90 por R$ 116,30, ou em duas, de R$ 59,95. Bar lixo 4 portas com uma gaveta, de R$ 2.359,00 por R$ 1.605,41 à vista, ou em 10, de R$ 168,99. Cozinha completa, modulada, 6 peças, paneleiro, com parta de vidro, reflecta, armários e balcões, linha Luciane e imóveis, R$ 3.559,00 por R$ 3.159,19 à vista, ou em 10, de R$ 343,39. Aparador de pelos Mondial com acessórios, R$ 155,10 à vista, ou em 3, de R$ 53,30. Chapinha-prancha Profissional Mondial, R$ 299,00 ou em duas, de R$ 149,50. Foradeira e parafusadeira Bateria de Bancada Britânia, com maleta, R$ 299,99, ou em 6, de R$ 50,00. Gostou do vídeo? Gosta de pesquisar preços? Inscreva-se para nos acompanhar e já deixe seu like. Espirador de pó e água multilaser, com filtro de 60 watts, R$ 55,99. O motor casal Jolitex, de R$ 159,99, olha só, gente, custava R$ 199,90, e você ainda pode parcelar, em 5, de R$ 32,00. Escova-se a sacadora Britânia Soft, com duas velocidades, R$ 276,35 à vista, ou em 6, de R$ 47,48. Concento de panelas Caso Ambiente Sevilla, com 10 peças, revestimento cerâmico, R$ 407,55 à vista, ou R$ 429,00, em 9, de R$ 47,67. Cozinha Modulada Helena, de 9 peças, carvalho americano com preto, de R$ 2.949, por R$ 1.869,15 à vista, ou R$ 2.199, em 10, de R$ 219,90. Com kit, com 6 xícaras, e mais suporte em MDF, R$ 84,29. Gente, cada xícara tem 240 ml. E lembrando, pessoal, que os suportes têm de várias cores, verde, vermelho, amarelo. Líquidificador Monde, a 3 velocidades, 500 watts, com filtro, R$ 140,65 à vista, ou em 3, de R$ 48,33. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, Oxford, R$ 257,91 à vista, ou R$ 299,90, em 6, de R$ 49,98. Micro-ondas Filco, 26 litros, espelhado, R$ 842,00, por R$ 596,16 à vista, ou R$ 648,00, em 10, de R$ 64,80. Manta Casal Jorytex, de R$ 79,90, por R$ 54,90. Roçadeira elétrica, fio de nylon, da Tramontina, de 1.500 watts, R$ 230,81, ou em 5, de R$ 51,29. É uma das sugestões deixadas nos comentários. Agradeço aos inscritos, aos inscritos e a todos que participam. E se você chegou agora aqui no canal, está conhecendo, inscreva-se para nos acompanhar. E se gostar, deixa seu like. Sofá de canto, 5 lugares, com chaise e puff. Esse é Vila Mobi, Veluda Azul Marinho, R$ 2.339,10, ou parcelado em 10 parcelas, de R$ 259,90. Robó aspirador inteligente Mongeau, R$ 994,17 à vista, ou em 10, de R$ 106,90. Foradeira Mongeau, bateria, gente, 12 peças, R$ 79,90. Jogo de toalha de banho Atlântica, esse é o verde esmeralda com 4 peças, R$ 59,90. Duas toalhas de banho e duas de rosto. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no canal. Gente, compartilhe os nossos vídeos. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Meu, muito obrigada e até a próxima pesquisa. Se gostar do vídeo, deixa seu like.